Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans Tô aqui de novo com essa galerinha linda do meu coração Que os caras só falam bosta, mas tá valendo É, me amo Vamos fazer aqui, tentar matar o Garroche agora Pra tentar pegar uns transmoguinhos, show de bola E eu não sei nem onde que é a entrada Cê tá na entrada aí? Aceita a dedada aí Manda a dedada Aí, boa Os mogu Sai de cima aí, tio Tio gordo Ah, boa, aí Clica Clica nos bando e não esqueça de se inscrever aí Cadê? Tô acostumado Mano, os caras parece que joga drogado, velho Tanto que trinca o bico Parece? Puta que pariu Olha, eu tô aqui, não precisa nem sumonar essa porra não Quando eu já cheguei Sumonar na hora errada, mas valeu Cara, faz muito tempo que eu não faço isso aqui Cara, faz muito tempo que eu não faço isso aqui, hein É Acelera aí, povo Nossa, mas a diferença, cara Vai fazer 10x6 ou 25? Vai ser constante Sei lá Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Dá pra fazer 25x6 logo, é melhor Faz 25x6, vamos montar no Kumaya Cadê o Kumaya pra nós subir no Kumaya Sai daí, diabo Cara, é aquela fantasia de... Ah, véi Sai aqui porque você acha que não dá pra mudar pra mítico não, hein É, sai todo mundo Sai todo mundo Olha só, olha só Olha o cavalo aqui Ô, Pedro Oi O pior de tudo nessa fantasia é isso aqui, ó Nossa, mano Olha como é que ele dança Ah, não, cara Que merda, mano Bora Bora, bora, bora Essa porra dança A reboladinha Não, véi Não É horrível, mano, esse negócio Não tornaram que eu comprei essa porra aí, ó Pra piorar o bagulho, ó Cadê? Esse aqui Oi, tem esse Bora, manos Bicho, olha o tamanho do bicho Puta que barulho Cavalo Elite Olha aí na cabeça o que eu tinha falado mais cedo Quantos buzzer é isso aqui, meu Deus Dá um pouquinho Ô, que top isso aí, hein Massa, né, velho Caralho, nunca pegou isso aí Não sei Ô, gente, queria falar nada pra vocês não Mas eu não tenho dano nesses bichos aqui não, hein Só me carregue, hein Só segue a calça Caralho Eu não lembro onde é que eu peguei, eu acho que foi lá no negócio dos demorandes É, dos demorandes mesmo Sua enxurrada para um vale dos quatro ventos Criou a sua... Quanto... Cara, o... Cara, o... Nossa, esse é da hora, velho Hum? Esse xamã seu é da hora Chamando com mais impressionante Puta, olha que da hora Quanto que ele é de level com mais? É, tá pouco, 930 Ah, pode crer Tá pouco, né? Tá pouco ali, passou nós todos tem bom tempo já A Maline joga, né, velho Ah, mas o problema é que eu tenho level, mas eu tenho DPS, né? Já tenho meio caminho, né? Eu não tenho tanto DPS assim também, não Vamos lá, agora é meia hora, né? Pra nada, zergaram essa porra aqui, tio Tá fazendo o Mythic sozinho agora Não, assim, agora ele diminuiu a quantidade de vezes É, última vez que eu fiz isso aí, eu acho que fiz com... Tem que matar as pretas, né? Isso É, matar ou curar as outras Sai Ah, eu não alcanço, velho Matar rapidinho aqui, ó, GG Ai, carai Atualmente isso aqui é no Mythic, hein? Ih, tá no Mythic? 25 Mythic isso aqui? Tá no Mythic Carai, velho Quando muda de expansão, desvaloriza muito O cenário, né? É, cara Dá até dói disso acontecer Porque é uma coisa que você sofre tanto pra fazer? É No início é uma merda Então Eles tinham que refazer o do ar, cara Pra aproveitar aqueles passão louco lá Que lá é muito foda Quando eles fizerem a Battleform Caramba! Olha aí que nefaram os negócios O que aconteceu, gente? Caraca Comai Comai deu um skill ali Comai tá bugando Oxe Aí dá só gold, né? Muito luxo pra grupo Dropa mais Peguei o transmog de pescoço Maoi Eu falei Eu falei Porra Vem só gold, né? Que bonito O Atlético Devia dar uma coisa, velho Deixa eu colocar o bagulho aqui Pra pisar que você é buff Você não é fogo, não Não briga no fogo Esse pode, né? Porra, vazilão Pula Cara, o Taurin não anda, velho Arrasta Puta que pariu, mano Ele dá dois passos pra frente E um pra trás Deixa eu pular logo O Doshot é um traveco pulador do caralho, mano Cara, a linha daqui a pouco Puxa, Lívia Não tem mais a skill Quer ver uma coisa? Muito bom Ó, mano Eu não sei pra onde que eu vou Cadê o 6? Sobe a isca, gente Eu fico vendo a cinemática Os caras me abandonam, velho Tá igual a gente Quando fazia a Lufo Grupo Daqui a pouco Não tem ninguém Nem mais Todo mundo já saiu vazado Banzai Tem que dar um protect No pelo que senão vai morrer Morre nada Agrei Já tacou o bagulho Morre nada, Lívia Aqui é que tá suave Ai, caralho Aqui era foda A luta era muito tensa Aqui é a marca que eu tô aqui Só tinha me matado E a gente fazia isso aqui Que nem um doido Lembra? Porra, velho Juntava a... Eu acho que era A gente Mas o... Tafines Tafines Nossa, cara Uma vez eu mandei mensagem pra Tafines Era o Tafines, né? Eu mandei mensagem pra ela no WhatsApp Pra jogar alguma coisa Ai o namorado dela Que pegou o celular e respondeu Ele me xingou Filha da puta Eu nem tava chavecando, mano Eu só falei Vamos lá fazer uma raid Um negócio aí Eu sei a raid que você quer fazer Ai o cara me xingou Filha da puta Falei Para de mandar mensagem pra moeda Dos outros, cuzão Desculpa Pode nem mais chamar pra jogar É, mano Na brotheragem, cara Tá, Tafines Eu tô matando essa porra ali Ah, ali Não sei o que ela tá fazendo Tá farmando item aqui Pô, me deram um atordoar aqui Eu também Tomei a vergonha na cara aqui Botaram o espelho na minha frente Olha Olha Foi na vaidade Cara, essa porra aqui É... Level 100 Protege o Pedro aí Protege o Pedro Pedro se for Tá agrando tudo Pô, trege Vou agrar o boss também Vem, filha da puta Isso aí é papel Isso aí é boss Não, esse é bicho Não, mas pra mim é Pra mim é boss mundial Aí, ó Os bichinhos aqui batem, velho Agora aquele ali da frente Não é nada Tô matando os outros Porque eu nunca matei Só tô sendo feminino Ó o outro O chuto é louco, velho O chuto É pra cá, demônio Eu tava sendo feliz Matando o boss Ah, eu garrei na parede Não entra Os mob que eu nunca matei Eu também garrei na parede, velho Porcaria de town Grande Não entra Olha lá Ele não anda Olha que bosta Ele trava na quina No portal Na hora fica agarrado O chifre não passa Na esmiga Na parada Olha Tô vendo As marolas loucas Subindo ali no canto Dá um zardinho rápido nele, hein Quem não tem conquista Pega Eu tô trazendo o bicho Se fode aí sozinho O chuto ainda pula ainda Pra cortar caminho, velho Pros bicho agrar em outra pessoa Tá ligado? Tem que falar com o... A porra é forte, mano Três tapas pra matar o bicho Olha, tá vindo mais amiguinhos, viu? Olha o chuta, a ideia, mano Sacanagem Caralho, velho Combate a terra, essa porcaria Olha lá, veio um monte ainda Eu tava procurando uns amigos Achou muitos amigos agora Ai, ó, morte de harmonia Cai fora, Aline Bora, bora começar Passa aí pra nós Passa aí pra nós É, perdeu Estão roubando na cara de pau Ou esse aqui também era difícil de matar, né não? Porra É, dá um burst aí Um burst meu é a mesma coisa que nada Acredita, ele tá muito nervado isso aqui Gente, não entrem nos portais, tá? Por favor É, beleza não Eu acho que nem vai dar perto Exatamente, chuta, falou a mesma Tem tempo nem de pintar os portais Aí Oh, mas que papo furado Aí, boa Estamos pronto, barbiano Vai lá Eu não tô pronto Boa, capitão Assim não vai, velho Boa, capitão Vai dar ruim Galera, no Legion ainda tem negócio de se encantar a army e ela ficar brilhando? Sim Acho que tranquei Ah, da hora E o burst meu não dá nada Só 18k de dano Isso não é nada Não dói ninguém Vai morrer todo mundo nessa porra, mano Matei solado Solou sozinho? Solei a Lone É, ué Mas dropeu o que? Dropei na fim Testido Essa parte era mais chata Oxi, oxi Oxi, oxi Essa parte era a que matava a gente Ah, peraí, eu vou soltar pro Pedro pegar o lendário aqui agora, ó Mas é não Ó Pega aqui, bang Ô Pedro, corre lá Corre lá você Corre lá você Pega aqui, ô tio Pega aqui, ô tio Pega aqui, ô tio Ah, nu Essa era a que matava a gente É o 6 mil Ah, mas ele não vai dar lendário pra mim, ué Quem sabe Aí deu um negócio de 75 gordo, já é quase lendário Já é alguma coisa Já, oxi Dito que a crise tá feia, mano Porra Que garrocha dropa lendário Já dá pra pagar um frete Dropa, velho Dropa Oxi Você nunca viu, não? Você termina o garrocha com... Mas caralho Caralho, que bicho, mano Viu aí, sanguinho Hã? Por que? Tô atendendo aqui, porra, tá falando O chuta dá umas resmungadas E ele não termina de falar, velho Cara, os lix vieram tudo pra mim, mano Olha a placa Pô, dá um burchinho nele, hein Burchinho Porra, cadê o... Cadê o... Cadê o 6 mil Dá um beli nele Bora Ah, outra coisa que foi nefada É o dragãozão lá do Galakras Ele não precisa de duas pessoas pra zergar demais Sério? É, agora é só uma pelotada na cabeça Você tá com uma pelotada ali Você mesmo derruba ele sozinho Dos canhão lá Puta, que da hora Aí dá pra passar sozinho Da parada Antigamente não dava Oh yeah Ó, uma luta de... Em 3 segundos Que durava, tipo, meia hora Ó o escudinho Agora você vai curtir, tio Oh, esse aí é... Já é style Prodia Prodia mesmo, mano Esse é style É isso aí, minha tia Sério, é porta nozes Dá esse machado aqui Ele deixou a arma Ah lá, ele gostou da arma Você falou do machado Caraca, tá acabando Tá completamente desequilibrado Blind 6 mil Meio 40 de gol De 49 Delícia Tá porra Lagartixa É, se a cara Que delícia Nossa senhora A mulher não teleporta a nós Ai, tia Qual é, tia E esse chapéuzão aí, como aí Ah, esse daí Quando eu uso Solta o cachorrinho aqui, ó Bandoleiro Bandoleiro Mas da hora Que é infinita Essa porra É o portal É, ué Ah, é, ué Ah, a gente já vai fazer Todas as partes, né Até chegar no garrochão Isso aí É Vamos lá pegar o lendário Vamos lá pegar o lendário É tão lendário Sai com um K de level aqui É tipo o invisível É o invisível lá É O indivisível É invisível Porque eu nunca vi aquela Aí, Pedro Ó, montariazinha também Do Legend Aqui Cadê? Cadê? Essa aqui dropa de De mob de Mob mundial Que tem lá No caso Ah, eu acho que não sei Qual que é É tipo um Um Kaiju Ah, é Exatamente É um Kaiju Essa porra Eu falo pros caras Eu comparava Os É um Kaiju Kaiju é louco É doido Vai sair o 2, hein Vai sair o 2 Só que o 2 Eles fizeram meio esquema De Power Ranger Não gostei não Sei lá, viu Depois você vê o trailer Pra você ver que É o chato Quando não bota os caras Da mesma Da mesma sequência Também, né Cara, inventam os malucos Nada a ver Sim, sim Aí caga o filme Mas mesmo assim Se é do Guilherme Del Toro Também, cara Vai ser foda É, então Só faz filme maneiro É, se vocês quiserem Estourando essas porra Aqui Porque tem um monte Aqui ainda Olha outra louva De xamanca Eu não quero Se alguém quiser pegar Pra vender Não, recolhido Mano, o cara vai atirar eu No bagulho Trouxa a bomba O cara vai no Nossa senhora Eu não consigo mirar lá embaixo Pera, se fode aí Tô estourando o canhão, tá? Não Não O cara é desumilde, véi Tem um monte, danada O pior é que tem que Ter essas porra Pra começar a luta Tanto aí Sim Essas lutas são da hora, mano Desumilde é o xaman Verdinho com esse cavalinho Aqui, ó Aí, ó Aí o bagulho fica louco, ó Nossa, é da hora, hein Eu tirei o zorro pobre O cara tem tudo do jogo, véi É ruim, hein Pergunta lá, Aline Quem tem tudo aí O Daniel, ó Nossa, o Daniel, véi Ele tem tudo do jogo Praticamente Da guild aqui O golfinbull, tá ligado? O Daniel e o... E o Arthur É namorado da Fernanda Jogar com a gente Montenegro? Parente Ó, eu não lembro desse povo não, hein É foda Pior que o Chuta, mano Tá louco O Chuta ainda dá um monte de contato ainda Puxa, eu puxo o bicho Alguém tem que subir na torre, né? É, Aline Vai você Já tava Porra Você sabe os esquemas Abre a porta, caralho Quero entrar Abre a porta, mariquinho É que podia dar pra dar uma mamonada Uma mamonada? Ó, só esse cavalinho, véi Puta que pariu Pegaram o vídeo Pegaram Vocês nunca brincavam de guerra Porra, vacilaram meu cavalo Guerra de mamona Era foda Cara, muita hora Muita hora Quando pega na testa, mano Aí aquilo consta depois Guerra de mamona e chinelo de dedo Quando você tacava, tipo Boomerangue nos caras Ficava um de cada lado da rua, tá ligado? Aí quem acertasse o outro primeiro Quem matasse o outro primeiro ganhava É Morreu, mas passa bem Headshot sempre deu mais pontos Mãe perguntava por que eu voltava com o olho só pra casa Ninguém sabia de nada Tá louco Com o olho e com o dedão faltando a tampa Exatamente Ah, isso aí foi direto, fi Pior, véi Eu que não era muito ficar na rua Esse seu vídeo vai dar bastante tempo, hein Ah não, vai de boa Mas vídeo de uma hora, uma hora e pouco Galera, curte Principalmente com muita merda falando nele É É Não, isso aí já tá garantido Contrata nós que eu tô ruim de emprego Eu vou ter que editar no Photoshop, não No Premiere lá Colocar senhores 40% do vídeo vai embora É Caso você seja menor de 18 anos Favor não entrar nessa loucura É aquele Imagine um pi Cada vez que você cria um palavrão Pior Então Nossa, se eu fosse editar um pi Pra cada palavrão Eu tava fudido Aí ó, já pi Eu gosto de gravar isso aqui, ó Ó pra cima na torre, tio Cadê Eu não consigo ver Ah, tô vendo Nossa, um bicho verde Com arma verde Com chapéu de bandoleiro Cadê se eu vinha, tio? Bandoleiro Cadê a banana? Cadê a banana, né? Cadê a banana? Cadê a banana? Cadê a banana aqui, ó O outro tá merda O bicho tá gigante, mano Só porque eu ia tacar a banana aí Perto Ai, velho Sem graça Tô tomando um dano, velho Olha, oiro Eu acho que é a banana Eu acho que é a banana, hein? Não, certeza Quer ver o comarca aí? O nome mesmo Ah, vai a merda assim O nome mesmo Ai, ó Olá Olá Olá, olá Não sei, conheço o Olavo não, cara Conhece, senhor O Crum? É o Otávio o animal, né? O Olavo O Otávio eu também conheço O Olavo eu não conheço, não Caralho, eu não durava, mas eu quero Olavo Olavo Bilac, velho Caralho, dragão Fica quento, pia da puta A vida de ninguém mexe Aí o Drynail O Taurin toma uma aqui Já vai metade da life Lá se foi o dinossauro Não, peraí, a lagartixa Tá uma porra, a lagartixa Paiô, caralho Nossa senhora Qual que eu me mato? Olha eu curando com mais Nem que eu sobe nada da vida dele Minha mana acabou E a vida dele não subiu uma unha Meu mana está baixo Meu mana está baixo Uma mana slow Vamos lá, ganho Peta porra Não posso fazer isso Vai lá Repila a lagartixa Caralho Chapéu, tiozinho Vem, chapéu de natal Uma oi Vem, chapéuzinho aqui Agora vai ficar verde mesmo Olha a ombreira aí Oh, yeah, nice Vem, chapéuzinho Você ganha também? Eu ganhei não Que foda é Quer comprar, tio? Cinco contos Cinco contos de chapéu Nossa, acabou meu espaço na bag, velho Fica junto, tio Então, vamos vender os bagulhos Que eu já estou vendendo aqui Tem NPC aí para vender? Aqui, velho É, o bonecão aí, ó Lá atrás tem? Mamotobos aqui do lado Ah, boa, garoto Do... Dez, coa Quintos contos Chapa dos gróbilos? Vem, vem, vem Os gróbilos Vai, ó As montaria Horrorosa lá de Legend Dropa nos negs O foda é ter que dar ok Para vender os itens, velho Vem de caralho Se eu não estou clicando de bobeira Vai, que eu estou fazendo isso Que eu quero É, mano A gente tem que dar um filho Garrocha Fia A gente tem que dar um filho Ô, o Kaique Araújo Ele se inscreveu no meu canal Nem estou transmitindo nada É, quem? Valeu, Kaique É nóis, mano Seja bem-vindo Ô, vamos Bem carregado, desgraçado Valeu, Kaique O cara saiu andando, mano Valeu, Kaique Caralho Engraçado que eu nem estou transmitindo, velho Eu tomo um susto aqui Quando acontece isso É nóis, Kaique Poxa, se a galera fosse que nem tu, velho Tava zica Nem eu vou completar o caso Nem eu Credo, mano Vocês são muito poluídos Linissa Tá mudada, hein, mulher Bora É impressionante como vocês tentam me complicar O grau de maldade de vocês Já estão indo pro lado errado, seus animais Ah, eu não consigo passar ali mesmo Não consegue, né? Não consegue Não consegue, né? Não consegue, né? Falou Cambada de puto Que porra é essa engasgada do Cindy rindo? Eu tô rindo O chuto se mata lá, velho Dá fala, velho Dá fala Dá fala Dá tela azul Ô, esse aí Esse aí era foda, hein? Ficava mandando Sei lá na puta Que pariu Esse aí, tiozão Esse é da hora E agora vamos ver se nós dropa ele, hein? Ah, não É do Garrocha É do Garrocha Dropa Tá porra Aí, tacou bomba em mim Tá porra Você tacar em mim é o morro, né? Porque eu sou café com leite Vai tacar bomba Ih, tacou a lâmina, né? Morreu Aí, detonamos Olha, a praca caiu quase uns 3, 4 pedaços aí pro Pedro já Boa, mano Aí, ó Esse peito é da hora, mano Já é o 7 Só o desenho é bonito É, não Aí você equipa Fica parecendo Um mendigo Quando precisa Não vem gostado, né? Aí quando você Ô, a minha vida O que que tá acontecendo? É? Cadê você? Nossa, eu comecei Tomar um dano ali Gostoso Chega aqui, rapidola Chega ali naquele cego E dá um 8 Naquele cego Fritou o cego Você tem que chegar na frente dele Você tem que chegar do lado dele E dá um Ah, doca Ó, os caras já pula Aí, vamos ver se hoje eu pego O setzinho de xamanco na live do Pedro, hein? Olha, olha, hein? Como é que é? O set de xamanco de xmog que cai aqui Ah, pode crer isso Não é pra matar quem? Quê? A Linhinha falou Não mata, não mata Eu não mata Eu não mato pra quem? Mas já foi, matado Não sei, torre Agora que vocês falaram Que eu vou perceber Já fui Estão nem passaporra pra quê? Vão logo lá dentro matar essa merda Tem um tesoureiro aqui, safa Tem um tesoureiro no rabo Vambora Já foi O cara violento, velho Tá louco Mas delicado Que coisa de égua, velho Peraí que eu vou pegar meu cavalinho, aí você vai ver o delicado Autoswipe nesses bichanos aqui Nossa, essa luta aqui, mano Eu tinha medo de fazer as coisas heróicas Ai, meu Deus Me protege Ah, porra Pedro tá parando com o cura Ai, mano Opa E aí? E aí, mano Boa noite Boa noite Boa noite Ah, é o famoso Sim Mano, tamo aqui gravando um vidinho Fazendo uma raidzinha de Pandaria Ô, bacana Tem vaga? Ah, é só colar Tem, pô Tem, chega aí Tem que sumonar a rua, galera Cara, como é que nós vamos sumonar a pedra? Ai lá, com mais Hã? Como é? Eu pensei é mais rápido O meu até chegar Tem que sumonar o Daniel lá Oita merda Sobe alguém, ô Candengos Mas demora muito Porque a gente tá em vídeo, galera Oi? Ah, lá na frente tem uma porta Chega aí Sobe aí Por favor Lá na frente tem uma porta Pedro vai ficar aí Pra trás tomando um burrado Bate no ceguinho aqui, ó Tem uns dois aqui na frente Vou passar correndo Dá um tapinho na orelha dele Tá louco? Grita pra ele Tá me vendo, ceguinho? Hum Estão em qual, boss? Ai, gente Tá indo pro... Oi, tá tomando tiro Ai, meu Deus Cadê a porta, porra? Era pra ser aqui Tem que matar Tem que matar Tem que limpar É Acho que eu falo um perda Tá indo soltar o... Ah, o Gamora Aqui tem um boss Que eu lembro Ali embaixo É só soltar esse ponto aqui Ah lá, ó A porta A porteira Ai, sumou no malandro aí Vamos lá Ele é a chama Vamos lá, Mató Tá locado com algum chá, ô Daniel? Tô, eu não fiz o cerco Essa semana, não Não, Deus Espera aí Vamos jogar a preda Tá quase Ué, chuta bem aqui também Todo mundo saiu Todo mundo pulou no portão Ah, o Pedro também Também pulei Puta merda, mano Aqui é a união, mano Você mora... Bem recebido, hein Rapaz Dez anos, mano Daniel já tá no grupo, ó Chama os caras Os caras já tão vacilando Ah, agora foi Só clicar aí Se inscrever no canal É, mano E deixa o like Compartilha o vídeo Exato Chama os amiguinhos Chama, chama Avô, chama vizinho O canal é bacana pra caralho mesmo Ô, valeu Tô vendo seu vídeo aqui Meu namorado do lado Você falando que vai julgar A pouco por causa do namorado Ô, mas esse nome Você me revestou Eita Aí lascou Zedou o pé do frango Quebrou as pernas do bicho Aí ficava um finogar, né Não, aí você fala pra ele assim Não, amor Ele não sabe de nada, não Ele não sabe Ele não imagina Como é que é a vida no U Ué Porque o namorado aqui Foi o boss mais duro É, mano A minha namorada É foda de tancar também Quando Pergunta ao Lenin Pra você ver De vez em quando Rola um singe de morto Aqui Espera aí, galera Leva a Maria pra passear, né Espera perder o agro Aí você vai E ressuscita É, vai ter hora que dá não Tem hora que ele fica camperando Espera no ponto de respawn É, fica isso que eu ia falar Fica no respawn do Aí é sem condições, velho Não consegue, ele não consegue É porque o viado do Gamor Ele não cara Puta Deixa na boca Vou se matar aí, ó E aí, caralho Olha os azazinos Olha o embuxo aqui Azazino 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 Velho, velho Eu leio direito Não tá o nome Falou assim, ó Azazino Azazino Tem um rogue aqui Dando me matar Um rogue É masmura É rogue Mano, o sotaque dele tava muito forte na época Cara, você já tá matando o bicho, velho Não, não É o Gamon Não agro, não Não agro, não É o Gamon que tá morrendo É o Gamon que tá fazendo merda Ô, pera aí Mata na porra Não, velho É o viado Eles tão vindo Ah, tão vindo Ih, já fechou É, você agrou, fechou É, você agrou, fechou Foi o Gamon Avisei cinco vezes Foi o Gamon Ai, eu vi só com chapéu de Papai Noel De Natal, velho Que da hora Das grima, vou roubar teu chapéu Olha, nós tamo bem aqui no portão Vai contar pra vocês, hein Ah, ó a desculpa do maluco Fez cagada Fez a merda Tá passando o machadão e nóis Olha, esses bichos eram o cão, velho Oxe, você mandou isso pra quem, Chuto? Na guilda? Azazino É porque eu cliquei na mata Tá bom, tá muito noiada, velho Caralho 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 Oi? Caralho 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 Eu nem sabia o que eu tava fazendo Faleceu Ganhei o chapéu Que paulada, velho Peguei o vermelho Alguém me resta Se dá um choquezinho, Globino Opa Já foi Sai, urso Engenharia Globino Engenharia Globino Daniel é o cara gente fina Ele enfia o canivete na costela do maluco Pra o cara levantar Deixa eu botar pra seguir alguém aqui Vai seguir o capeta, jogar no buraco Não é que não Barra Eu posso pular Barra e empurrar E morreu Falhasa, falha Você morreu mesmo Tá aqui embaixo O Hunter também dá pra você pular e sem morrer Mas tem que acertar o desvencilhar na hora exata Igual o guerreiro Tem que dar o salto heróico na hora O guerreiro é da hora Você encerrar, você vai ó Vira bosta lá no chão Já cai fudido Quem pegou o porretão aí? Eu peguei O Gartok Coisa infiel É ué Travou aqui Valia dinheiro Agora vale lixo Ih, pra mim você caiu aqui Eu acho que o Pedro subiu Ih, peraí Pedro levou a descer O moleque foi pulando lá pra cima Tinha que ser, né? Podia ser alguém que não tá gravando o vídeo, Lombardi Caraca, viu mano? O pior de tudo é o cara continuar na cala e o bagulho cair, velho É, mano Puta merda Pois é, gente Deu um erro técnico aqui Deixa eu ir lá fazer companhia com ele, ó lá O pior é que você caiu, velho Você tá aqui, ó Você muda a telinha Você faz assim, ó galera Deu um erro técnico aí Sinto muito A gente vai tentar solucionar assim que der É igual quando dá problema de internet Você tem que atender o chamado Fala assim, ó Não é culpa nossa não É do servidor Assim que melhorar Quantas vezes eu já copiei o servidor É, cara Eu não tinha nada a ver com o servidor Mano, da migué de informática é a melhor coisa do mundo Fala aí A pessoa não sabe nada Quem nunca, né? É muito bom, velho É o negócio mó simples de resolver Você tá com preguiça Fala, putz, agora não vai dar certo É que o servidor tá se falou É tipo isso É tipo isso É, cuzão, faiô É, cuzão, faiô É, viado Mas tô chegando Aqui é a parte que era quase um leroi Chega deu lag de tanto bicho falando junto ali Aqui era quase um leroi, velho É, até tá forte pra ver Aí, ó Estou indo, guys Jogar sem interface é da hora, hein? Pena que você não consegue ver porra nenhuma Skill, mapa, fucking nothing Você tem que conhecer as teclas É Mas é legal, velho Fica bonitão Parece até um filme, né? Parece um filme, é Tipo o World of Warcraft 2 Né? Se fosse esse gráfico do jogo, cara Seria melhor do que tenha sido Sinceramente Mais ou menos via VR Mano, eu acho que seria maneiro Os caras terem feito uma parada dessa Na moral mesmo É, o que eu falo pra todo mundo A Blizzard tem uma puta equipe de animação Olha as cutscenes que ela faz, né, velho É, é isso que eu falo As animações são tremendas Olha essa da Sylvanas aí Da nova expansão, velho Sim Imagina fazer um filme disso Mas acho que deu uma preguicinha, né? É, tipo aquele filme do Final Fantasy, né? É, exatamente, ó O dedo da preguiça deu uma tremida É E até pior, né? Porque eles gastam mais do que Gastam mais com artista, tudo mais Com falha humana, às vezes, as paradas Do que Com exatamente com efeito técnico, né? Sim Efeito social E aí, bichão Você tomou um pouquinho de bomba, né? Opa, vou criar um char Chamando Como é que é o nome desse bicho? Olha o corote Olha o corote Outro vestido Placa de vestido Placa de vestido é foda, hein? É, mano É zica O anelzão, ó Opa É zica do pântano Ninja tudo Ah, Lininha Pegando tudo Já era Milhões de seguidores Agora vão saber que você é ninja Você vai chegar no servidor A galera vai falar Olha lá, olha lá Lininha ninja Olha lá Não chama pra PT, não Mas já temos que Numerar uma qualidade do Lininha Ilapacarai, vô Olô Isso aí eu tenho que ver Meu, o Daniel gosta de me zoar Não é, Daniel? O que você faz, viu? Um dos muitos Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Onde eu vou aqui Os caras já estão arregaçando Tuto Deixa eu tentar arrombar Essa porra aqui Porque eu acho que dá pra abrir Essa porta Dá pra arrombar Dá não Era bom, né? Mas não dá Tinha um esqueminha Pra desarmar Isso aqui Isso aqui, tio Ó É, nem precisar É a parafernália Onde eu andei Aqui mesmo Barril de pobre Do roubador Aí, ó Acho que era Que abriu Tem gente morrendo lá em cima Nossa, olha esse taurem andando, velho É mil anos pro cara Senhor Ativa esse corcel Ai, obrigado, Leninha Você é um anjo Nossa senhora Que desespero Cuidado, hein Aí ela me deixa passar Quando ela dá o grebe, né? Puxa lá pra trás Imagina, uh, tof Ela vai lá Corre, mano Não passa Já vou te dar a ideia Se passar Dá a rua Tem que andar Side by side Vamos pra esquerda primeiro Outra esquerda, Daniel A outra, né? A esquerda Pular cinemática Se não eu acordo Eu tô morto já aqui E os cara Aqui é onde aparece Um dos nomes mais icônicos Do WoW Hooligans É, também Mas aparece outro O nome da bichinha Do cara ali Você lembra? Já Eu não lembro não, mano Você vai ver Quando ele falar Ah, é verdade Muito bem, Xana Ai, carai Cara, tinha que ter desconfiado Que BR ia falar merda Mano E olha o som de nome Centelha Ficha Né? Centelha Ficha Centelha Ficha Centelha Ficha Merda, cara É muito sem noção, velho Dá um zero aqui nesse bicho Ah, vai dar conquista Sabia Nice Cara, esses tokens aqui Será que dá uns bang louco? Ah, é o set, velho O pet nunca cai Que preguiça É esse pet aqui Tem É verdade Nunca cai Essa sombrilha aqui Será que é da hora? Esse aqui Essa bombinha Ah, nunca vi essa merda Como é que chamava esse box? É o cerqueiro? Pavio curto? Isso Não Pavio curto Não dá pra ver Pavio preto não Pavio curto Ah, pavio preto Ó, gente Eu tô perdido Sacanagem com o bicho Ei, alguém morreu aí Pra onde que eu vou? É, faleceu Peraí que eu reação Pisou no buraco errado Ué, cadê? Faleceu E eu tô aqui com o Tauri em slow motion Senhor Galera, esse vídeo aqui Eu vou dar uma pausada Daqui 20 minutos eu volto, beleza? Beleza Até eu chegar no lugar É um desconecto Olha essa velocidade, Lininha Meu Deus O plate tá pesando Uhul Não adiantou muita merda não Mas vambora Falou Aí Estou indo em grupo de novo O Chuta já tá lá na puta Que pariu Vai correr banho já de novo Oh, esse boss aqui era chato também Putz Ah, talvez eu... Quem vai pra que lado? O Chuta tenta quebrar a caixa Pra ver se funciona Ó, dropa um shieldão Pô, Lázaro Desce daí Sai Tá roubando o meu spot Tchau Olha aí Olha aí a navalha, rapaz Vai a gilete Vai a gilete Mano, a única coisa que eu quero dropar É a ombreira do Garrosh, véi É o Garrosh, dropa uma lança lá de Heran Ah, mano, ele tá bom A lendária A lendária, né? A famosa É, ué Tá porra, eu voei Quem vai pra que lado? Eu... Eu vou lá de alguém forte Eu vou abrir a caixa grande Os caras tentaram abrir a caixa O Pedro tá aqui também Eu pulei do lado Treta Tem que abrir as caixas pedro Pode, hein Vai chutar Bate aí Bate aí que eu vou só correr Vai quebrando as pedras Que eu abro tudo Vai chutar Ai, meu Deus Pegando fogo, bicho A bomba Play, play, play Ai, caralho, me cura Gente, riu a ele Meu Deus Ah, tá ali Ai, obrigado Ufa Eu tô girando Agora eu vou pato o Donald Meu Deus Eu acho que aqui A nossa já tá com É a nossa? GG, viado Nossa tá... Ah, os dois estão aqui Puxa, garoto Chega aí, negado Vem novinha Chega aí Vou te dar uma ideia Cura eu, pelo amor de Deus Ai, valeu Ai, velho Mas que caceta de dano é esse Que eu tô tomando? Não tô no fogo Não tô fazendo nada Eu tô tomando um cacete Ó, vou abrir as caixas aqui Abre tudo aí pra nós Vou abrir os presentes Cadê o Pedro Bomba? Deixa eu curar o bicho Ele vai morrer Estou alive Ai, meu Deus Tem que entrar nesse negócio vermelho Tem que sair dele Sai Fora de alcance Ah, tá Então Então eu fiz a escolha certa Está longe demais Ó, rapaz Tem um negócio verde aqui Que dá pra pegar, ó Fora de alcance Peguei Eu tô brilhando Iniciando Iniciando a reinicialização do sistema Módulo 2 em 50% Vê A reinicialização Pressão de dois módulos Sistema reiniciando Não desliga o dispositivo O nosso Sistema reiniciando Ah, legal GG Oh, pegaram a corda que eu exubi Ah, meu Deus Nessas horas que falta a esquina Tirolei Ia te enganchar pelo rabo Puta, que bosta Mas já Você vai puxar o bicho É o calante Está frio pelo rabo Que que é isso aqui, véi? Que pressa, merda Ó a cintura Ó a varinha Harry Potter Vem a varinha aí, ô Porra Puta, que A cintura Pô, até o cinto de placa é feio, mano Fraga o transmogo desse Barlock aí, sim Nossa, cilinha É Cada hora na Zareba, hein É ostentação o negócio Valeu, Lilinha Lilinha? Uhul Que que eu fui lá pra trás, fé da puta? Caralho Tá trollando Valeu, Lilinha Valeu Adeus Eu falei pra não animar Ó, mas é tipo É Ah Tá Ela já criou uma mágoa Oi Pô, não fui eu não, véi Olha esse cavalo, mano Velho, eu tô com uma fome, meu Deus do céu Mentira que já é nove e meia da noite Pois é, tio Tá trollando Ó, pô, vai matar o dinossauro, vai matar o dinossauro Cuidado, senão é tico É o que? Dinossauro, não tem que abrir, ó Já Não, só se for fazer alguma coisa Ah, não, eu tô só fazendo essa porra Só arregaça Nossa, isso daqui me lembra o cartel, cara É o que? Olha, a gente foi tentar fazer a conquista Meu Deus Ó Esse set que vem do negócio, será que é fera, véi? Olha, eu tô Você tá pegando não, tio? Eu tô, peguei agora Não dá pra ver? Ah, dá sim, dá sim, peraí Conjuntos É o set de... Vou brincar pra você aí, ó Não tem cerco Achei Caralho, é muito foda esse set, véio Olha o mítico aí Às vezes o outro não é tão bonito não Caramba, o top é esse capacete, cara Eu tô vendendo as coisas, véio Que nem retardado Eu acho que eu só tenho ombreira agora Eu até tô perdendo Eu acho que é da hora mesmo, mano Da hora, da hora Você tava pegando os tokens, não? Eu peguei, mas eu acho que eu vendi lá na outra coisa Só comprar de novo, danado Eu solto o boneco aqui, peraí Beleza É, só não sabe quantos ele vendeu É, aí ó Aí você se fodeu legal Acho que eu vendi coisa pra caralho Não, mas se tiver o toque do vestidão aqui já tá bom, ó Porque eu já tenho a ombreira Ah não, eu já tô aqui com o vestido também Bom, pra ele é que eu acho que vai ser Não vai atacar essa porra não, tio Ah, eu tenho os flamejantes Eu quero os amaldiçoados Falou Nossa É de dois metros Vou atacar essa não, tio Deixa eu botar meu gorrinho do Natal aqui Fica bonito Foi, falhou Ah, tem que tirar o chapéu Cara, tá chovendo Vai acabar a energia aqui em casa Se vocês ouviram o Brasil aí Acabou o vídeo Vamos acabar com essa porra É Certeza Só porque eu falei Só pra fazer Vai apagar a luz aqui Puta merda, mano Pô, acho que é uma da hora Pra fazer Os placos é maneiro Ah, o chuta mutou O chuta mutou Eu já falei Puta, cai minha internet Nossa É É É É É Certeza, velho Tá até trovejando, mano O lado da selva tá ananã, velho Ota Tá ananã É, o da selva tá ananã A gente podia tentar fazer cidadela Tá errado aqui, mano Cidadela Acho que a gente que faz É, a cidadela a gente faz Eu e eu com o Maicon É, ele falou que isso não acontece Manos, eu parei a gravação E comecei de novo Porque certeza que vai acabar a energia Aí pelo menos eu não perco O que eu gravei já É, certeza Pode ser dar uns cortes aí E junta tudo É, sim Agora os sexos de cidadela São da hora, cara Dessa vez não vou te cagar, não Vai lá, cara Os sexos Os do cidadela Ah, acho que foi a Alana Que empurra, não foi o Eduardo, não Tanto um texto Pô, aqui tem que bater de leve Senão buga os voz, hein Ah, é? Tem que manter sempre três na plataforma Senão buga tudo Certeza? Beleza É, uma vez eu desci porrada Todo mundo bugou nada, não É, eu vou te cagar É, eu vou te cagar Eu tomei um rasante ali, velho Dois segundos que ele pisou na sala E corre morrendo Puta, os insetos já deram um dash Falei Caraca, picha, porra Os mosquitos de São Paulo Estão violentos, cara Tá louco, velho Tudo sanguessuga Até hoje Eu não conto Qual que falta pra você? Eu completei essa voz Nossa, você não fez nenhum, cara É só clicar em algum corpo de boss aí Que você consegue pegar Exatamente Vai pegar a essência É E aí, cabeção Toma Carapato É, tipo, é só bater nesse Pegar o bagulho E aí Quando a gente mata um boss Fica um ícone pra você clicar Qualquer boss Aí você clica Porra, deixou as baratas tudo É, só tirar esses bichos aqui Ai meu Deus, tá vindo uma sanguessuga aí Tá dando pra ficar aí, cara Clica, no corpo Tô ficando, tô ficando Vai passando mouse nos outros aí Deve ter algum no chão O que tem que fazer, gente? Que eu não tô entendendo Matar Ah tá Achei que era só No chão tem uns cadáveres aí Que dá pra você clicar neles Igual se fosse uma coisa pra ativar Ih, morri What the hell? Agora eu quero ver Você também tava, desculpa Eu tava de, é Essa bosta aqui Fudeu Zerga aí, zerga aí Zerga aí, virei camarão, tia Peguei Ai, quem que tá vivo? Eu Vai, chuta Tem que pegar os três Não, não É, se você conseguir pegar os três É, morreu Ui, voltei Vai com mais Você é macio Ai, amor Mas eu acho que aí você consegue pegar os três Ah, peraí Boa Boa, buena Cês faremos os mortos E vive nós aí Por mim, beleza? Porra, chuta Travou minha tela aqui Tanta porcaria que cê abriu na frente Então o pet bolado aqui também Só vai engolda Cadê Tem tanto corpo no chão Agora não é nada pra mim Aqui, eu tô cenando aqui, ó Peraí, gente, Saline Pô, morreu todo mundo nessa bagaça, não foi? Cadê o Mars, é esse? Ô, Paladino Essa nós é ele Paladino Deixa eu ressar esse orc fedendo ali no chão Pai, contou um pra você, chuta Pelo menos um, né? Eu acho que só pode fazer um por vez, só Só um por vez É Então vamos, vamos lá Tá chegando Tá chegando o homem Minha ombreira, tô sentindo Tá chegando o lendário Acho que lá Opa, completei o set mítico daqui A ideia desse, a cara Aqui era o trash mais cabuloso que tinha Pera, nossa Porra Sofrimento pra fazer isso aqui Aqui serviço ponteira foda Agora a gente não tem problema Sobre Seu bagulho tá falhando, ô meu que tá falhando Fazer as raids lá de Não tem Pô, tá cortando tudo Fazer as raids lá de De, what the fuck, é pra fazer um suspense, né? O de Tana, não Deixa aí que eu vou dobrar daqui a pouco Alô É, dá pra fazer Mano, eu não mato nem essas bolhas do chão, véi Que lixo Nada, isso aqui já viu o HP dos porra Selou É, é o bichinho meio defeituoso da brisa ali É trollada mesmo Tá em mim ainda Ai, caralho, véi Que susto Cês ouviram aí? O quê? Trovão Deu um pulo aqui, véi Cuidado pra não torrar o PC aí, tio Nossa, já pensou? Aí, fudeu Tá calor aqui também Acho que daqui a pouco chove aqui também Então Ah, agora já resolveu cair o mundo aqui Já, é o boy verde, é o fudido Não presta pra nada, hein? É o boy verde É o akuma misturado com o real boy O cidadela dá uma Porra, sucei o trauma O final das suas frases Não sei onde foram parados É remix Saiu só o quê? É o remix do chuta Saiu as rites da cidadela Mano, ainda tem mecanics aqui Ou é só zergar ele? Deu problema de novo Dropa o quê? O quê? As placas É o quê? Agora é aqui a minha ombreira, ó É essa 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 Ah, que dropa essa aqui também, ó Olha o dropa aí, né? Da agora Da escuridão iminente Mano, eu fiz o bagulho inteiro Com especialização de saque pra sagrado, mano Puta que pariu, véi No último bosque eu fui ver ali e eu mudei Assim você me quebra Aí é do cu cair da bunda mesmo É, ué Agora vai vir Agora vai Olha essa trita Ô Eita porra É o boy voou Ai, cuzão Eu fui o primeiro que tomei uma machadada Fui perto do bicho Não, vou pegar essa porra logo Tá louco Depois não tem problema O dedo do jaganato É o quê? Ele cortou de novo Escuta, fala assim com a palavra A parada É, mano O dedo do Rapaz, depois eu quero Ele tá no posto talc, véi Ele tá trolando Não, pior que não Eu, 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 eu Eu, eu, eu Ô, chuta Tem que falar cantando pra funcionar Eu amo Nossa Não, véi Não Deixa, vou deixar Esquece que não precisa Muta, muta o chuta Dá tempo Não é sofrendo não Mas música, né Isso aí não é música Ô, chuta Sai do Discord E entra de novo Pra ver se essa porra desbuga, mano Caralho Termina de ferrar o bicho aí Vai, caralho Vai explodir Vai explodir Vai ser hit aqui o Nimi Tá pegando o fogo, ó, bicho Olha que louco isso Caralho Ele fica muito foda, véi Eu morreu, bichão Montaria vai vir, negado Só vem Porra, vai logo, DBM Já morreu Eu tô aqui, ó Pelo menos pra isso apareceu Eu tô falando Boa Vamos ver a Cinematics Não, acabou ainda não, tio Não acabou não? Acabou não Ô, louco, eu achei que acabava nisso Normal, ia lá Tá tacando o raio no bicho ali Sem que andar É que a gente De verdade Ah, ô, eu nunca cheguei Nessa fase da luta aqui Sério, mano Nunca na vida Aí, eu droppou uns bang aí, ó Deixa O chapéuzinho feio Feio Cara, eu droppou Fucking nothing, viu, hein Tá passei de malha aí Pra ver O investidor Hã? Vocês não pegaram as moedas Pra rolar o último Não, não Não, deu uma hora Eu não peguei não Ajuda o bicho Que ele tá Passando mal Olha, não droppou Que eu queria droppar Que triste Não droppou Porque o bicho não morreu Mata aí, tio Morre, vagabundo Vou rolar a moedinha 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 Golda Vocês vão querer ir Cidade dela? Eu acho que eu vou parar Galera, eu vou fechar o vídeo Por aqui Tem alguma consideração Que vocês queiram fazer Oh, deixa eu ver se eu consigo Comprar de novo a roupa aqui Dá um joinha aí, galera Dá um joinha Dá um joinha Visita o bicho Ajuda um amigo nosso aí, velho Rola na Twitch TV Valeu, guys É isso aí Valeu todo mundo que jogou aí a parada E é nóis, crã Até no próximo vídeo Hooligans vazando Aquele abraço É nóis Tchau Tchau